Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com mais um vídeo de ofertas no Xbox No vídeo de hoje, as ofertas são válidas até o dia 14 de outubro De 2024 Nós temos jogos aqui a partir de R$1,50 E temos jogos de Xbox 360, Xbox One e Xbox Series pra vocês, beleza? Vamos começar falando então de Xbox 360 Lembrando que os jogos de Xbox 360 São retrocompatíveis com Xbox One e Xbox Series E o primeiro jogo é o Kingdom for Keflings por R$5 Temos o World of Keflings por R$5 Temos o Alien Rominid 360 por R$6,60 Temos o Battle Rock Theater por R$9,90 Temos o Bioshock, né? A trilogia Bioshock aí Que pra quem é assinante Game Pass Tá custando R$15,60 o primeiro jogo O segundo jogo tá R$14,75 também com Game Pass E o Infinity também com Game Pass Por R$53,70, beleza? Temos o Blue Dragon por R$22,77 O Call of Juarez Bound in Blood tá R$9,80 Temos o Call of Duty, aliás, o Call of Juarez de Cartel R$11,80, saiu o Call of Duty sem querer Temos o Sid Meier's Revolution, né? O Civilization Revolution Tá R$19,75 pra quem é assinante do Game Pass Temos aqui o The Darkness 2 por R$35,80 com Game Pass também O Duke Nukem Forever com Game Pass tá R$19,80 Temos o Fusion Frenzy que tá R$16,48 O Jade Empire que tá R$16,48 O Lara Croft, o Guardião da Luz Custando R$11,99 Gostei desse jogo, bem legal Lost Odyssey tá R$26,07 Temos o Mafia 2 que tá R$22,25 Inclusive, né? Essa aqui é a versão do Xbox 360 do Mafia 2 Mas o Mafia 2 do Xbox One tá R$31,23, né? E o Mafia 3 tá R$31,23 também, tá, pessoal? Tem uma galera nos comentários do vídeo Dos meus vídeos aqui falando que o Mafia 2 Remaster, né? Que fizeram aí, parece que tá meio com probleminha, tá? Se você tiver problema, deixa aí nos comentários também Pra ajudar a galera Se tiver rodando normal com você também, deixa aí Pra galera saber que não é com todo mundo que tá tendo problema, beleza? Temos o Midway Arcade Origins por R$9,95 Rockstar Table Tennis por R$31,60 com Game Pass O Saints Row Get Out of Hell, R$8,85 O Screen Ride custando R$22,25 Temos o Sid Meier Spirates por R$9,99 com Game Pass O Super Meat Boy tá R$9,90 Temos aqui o Tomb Raider Underworld Aliás, os Tomb Raiders estão todos em oferta aí, tá, pessoal? R$15,74 Tomb Raider Underworld tá num preço muito bom Tomb Raider Anniversary tá R$15,74 E o Tomb Raider Legend tá por R$70,31 Não sei por que esse jogo ficou tão caro Ele não era esse preço Em promoção ele ficava bem baratinho também Mas deu uma valorizada aí os jogos do Tomb Raider Tô percebendo que os jogos novos aí que tão saindo Que são remaster muitas vezes, remakes, né? Dos jogos, eles estão valorizando os jogos mais antigos Eu percebi isso Temos aqui o Alex Kidd in Miracle World Esse jogo é o seguinte A partir daqui é jogo de Xbox One e Xbox Series Jogo de 360 já acabou aqui, tá, pessoal? Xbox One e Series, então, a partir deste momento Por R$19,99 o Alex Kidd Temos o Anodyne, tá R$3,80 Temos o As das Fals por R$56,08 O Assassin's Creed Origins tá R$29,85 O Assassin's Creed Odyssey tá R$39,80 Temos o Assassin's Creed Syndicate Que tá custando R$26,98 Temos aqui o pacote triplo Que vem com o Assassin's Creed Black Flag Unit E Syndicate no mesmo pacote De R$74,75 o valor, beleza? E nesse pacote você encontra, então, essa trilogia Estão em promoção também individualmente alguns jogos E o Assassin's Creed Unit tá R$29,70 aí Em promoção individualmente, tá? Temos o pacote Assassin's Creed Mirage Mais o Valhalla Lembrando que esses dois jogos têm ligação Por isso faz sentido eles estarem no mesmo pacote Tá R$163,60, tá galera? O Assassin's Creed Mirage, embora seja diferente do Valhalla É um jogo que tem um personagem que aparece no Valhalla ali, tá pessoal? Então R$163,60 Temos aqui o Blood Rain Revamped Que tá custando R$47,29 O Blood Rain 2 Revamped tá custando R$47,29 O Crimson Dragon tá custando R$7,25 O Dead Island Retro Revenge é o jogo mais barato do nosso vídeo Por apenas R$1,50, tá pessoal? Então quem gosta só vai Temos o Deliver Us The Moon custando R$23,11 Deliver Us Mars R$62,10 Demon Slayer custando R$143,55 A versão Ultimate Edition, tá galera? Então se é Ultimate acredito que venha tudo no jogo aí Pra quem gosta, tá aí em promoção Temos o Deus Ex custando R$22,49 Temos o Disc Elysian Dizem que é um jogo bem interessante esse jogo, tá? R$46,52 Temos aqui o Don't Sturve A versão Giant Edition Custando R$7,25 Dredge tá custando R$86,76 A versão Deluxe Temos o Echo Generation Custando R$38,88 Everspace custando R$14,99 O Far Cry 3 Classic Tá custando R$19,75 E existe o pacote Que ele está incluso Que é o Far Cry 5 Gold Edition Além de vir as DLCs do Far Cry 5 Ainda vem o Far Cry 3 Classic de brinde Caso você não tenha o Far Cry 5 Considere comprá-lo Você já leva dois jogos aí E todo o conteúdo De um dos jogos que é o Far Cry 5 Beleza? E tá custando então R$19,75 Se você comprar só o Far Cry 3, tá? Temos aqui o Far Cry 6 Custando R$69,98 Temos o Feedment Olha o preço do Feedment, galera O Feedment 1 Tá R$3,74 O 2 Tá R$9,24 Mano, menos de R$15 Você leva dois jogos aí E dizem que são jogos bem legais Feedments, tá? Não tive tempo de experimentar Mas dizem que são bem legais Temos o Ghost Recon Wildlands A versão Standard Tá R$35,80 O Ghost Recon Breakpoint R$46 O Bundle com o GTA V Edição Premium Mais o pacote Tubarão Branco Que é o pacote de moeda De coins do jogo Tá em promoção aqui E nós temos então Três preços Pra esses pacotes Que vem ali com moedas do jogo Que vem com dinheiro extra Pra você jogar no modo online Tem a versão Premium Edition Mais o Tubarão Branco Que tá R$71,97 O pacote Tubarão Baleia R$99,98 E o Megalodonte R$149,98 Quanto maior o Tubarão Maior a grana Que você vai ter no online Acredito eu, né? Porque eu tenho só uma dessas versões Que é essa aqui E já veio com um dinheirinho na conta Pra eu poder jogar ali E me divertir Temos o GunsGorn Canole 2 O 1 não está em oferta Mas mano O 1 já vale o preço de R$19 Mas o 2 está em oferta Por R$10 As vezes o 1 também entra Bem baratinho em promoção Recomendo demais GunsGorn Canole 2 É fantástico Dá pra fazer um co-opzinho De sofá ali Um co-op local Bem interessante Bem legal Já zerei Umas duas vezes Esse aqui eu zerei sozinho Fiz o 100% Depois zerei com a minha esposa Vale muito a pena O 1 eu não lembro Se tem co-op local Porque eu não joguei co-op ele Joguei solo Mas são dois jogos excelentes E obrigatórios Pra quem gosta de jogos Ao estilo Metal Slug Temos o Rides Custando R$48,61 Lembra que Quando você vê esse selo Aqui no vídeo Significa que você compra no Xbox E pode jogar também no PC Temos o Hot Wheels Unleashed A edição Game of the Year Custando R$59,92 E só o jogo base dele Está R$29,92 Caso você queira comprar Só o jogo base Está mais barato Se quer comprar a versão completa Está aí Por quase R$60 Temos o Killer Stink A versão Anniversary Custando R$59,60 Temos o Lara Croft E o Templo de Osiris A versão base Está R$14,85 E a versão com Season Pass Com conteúdo extra Está R$17,55 Eu recomendo demais Esse jogo Fazer um co-op É bem legal Bem divertido Vale muito a pena Temos aqui O Lego Builders Custando R$18,73 Não sei se é bom Nunca joguei Limbo R$3,70 Galera Jogo muito bom Por esse preço Está ótimo E é um jogo Que influenciou Vários outros jogos A seguir esse caminho Que ele seguiu aqui Então é um modelo Um jogo modelo E eu acho que Vale muito a pena Por R$3,70 Está custando 10% Do preço cheio dele Então vale muito a pena Temos o Little Nightmares Que inclusive é um dos jogos Que a gente percebe Uma certa inspiração Em Limbo Está R$24,87 Um jogão também Pessoal Recomendo demais Se eu recomendo Limbo Esse aqui eu recomendo ainda mais Porque esse aqui é uma evolução Do que foi o Limbo O Limbo é bem mais simples Mas está aí R$24,87 Live Lock Outro jogo Ao estilo Diablo Está bem legal Tem co-op online Eu acho que não tem co-op local Não lembro se tem co-op local Mas está R$4,20 E vale muito a pena Quem não comprou Por esse preço Está de graça Aproveita Temos o Marvel Midnight Suns A edição digital Para Xbox One Digital Plus Custando R$99,87 Vem o jogo base E vem o pacote premium Eu não sei o que vem Nessa versão aqui De pacote premium Mas enfim Só o jogo base Já vale os R$99,87 Na minha opinião Temos o Maiden Brawler Custando R$31,52 O Max Curse of Brotherhood R$7,25 Temos o Medieval Dynasty Por R$73,09 Monster Boy Custando R$37,73 Mulaka Custando R$4,10 Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Está R$39,80 Voltando aí em promoção O Ninokuni Está custando aí A versão remasterizada Um jogo que é exclusivo Do Playstation 3 Do Playstation 4 R$79,96 No Xbox Em promoção Jogaço Pena que não tem legendas Em português Temos o Pumpkin Jack Que é um jogo De plataforma Bem interessante Já fiz os 1000G Tem vídeo dele aqui no canal Na época dos primórdios Do início ali do canal Quando a gente ainda capturava Direto do DVR do Xbox Não tinha nem placa de captura Para capturar os jogos O Pumpkin Jack Está aí Por R$22,49 E na minha opinião Vale o preço Galera Eu gostei muito Desse jogo aqui Então eu recomendo Temos o Quantum Break Tem duas versões dele Não sei porquê Mas está aqui A versão mais barata Está R$23,08 Talvez a outra versão Seja de PC Não sei O Red Dead Redemption 2 A edição definitiva Está R$149,98 O Remnant From the Ashes A versão Complete Edition Que é inclusive A que eu tenho E já zerei duas vezes Esse jogo O jogo é muito bom Apesar de ser Soulslike É um Soulslike de tiro E dá para fazer um copy online Então fica melhor Para jogar R$55,48 Galera Recomendo demais Agora o Remnant 2 Eu tive problemas Não curti Mas está aí O Remnant 2 Está R$111,22 A versão Deluxe Em promoção Beleza? Temos o Rise A edição lendária Por R$49,75 Saints Row 4 Custando R$5,85 Scarlet Nexus Custando R$41,98 O Sniper Elite V2 Remastered Está custando R$12,99 Mano Jogão, hein? E esse jogo aqui Pelo que eu me lembro Vou até clicar Para a gente conferir Ele é Xbox Premium É isso mesmo Então Você compra no Xbox Você pode jogar No seu PC também Temos o Sniper Elite 5 Complete Edition Custando R$122,98 Vem com todo o conteúdo Eu imagino Já que o nome é completo Então Enfim Temos o Sonic Frontiers Um preço bem interessantinho Até Para esse jogo Um jogo de quase R$300 Está R$103,25 E é um excelente jogo Temos o Sonic Superstars Eu também gostei muito desse Essa aqui é a versão digital Deluxe Acho que é a versão mais completa Vem com umas DLC Dos personagens Lego Está R$169,50 Temos o Sunset Overdrive Que é a versão base Está R$24,75 Mas a versão deluxe Dele está R$37,25 Temos o Tesla vs Lovecraft Já zerei Já fiz o 100% desse jogo E comprei a edição Ultimate Dele também Para fazer de novo Depois o 100% É um jogaço Recomendo muito Para quem gosta de jogo Nessa pegada aqui Joguinho bem interessante Dá para fazer co-op local Eu joguei com meus filhos R$10,15 Temos o The Quarry A edição deluxe Está R$112,37 Temos o Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy A trilogia do Tomb Raider Está em oferta Por R$78,85 Os três jogos Ou se você quiser comprar individualmente O Tomb Raider Aniversário de 20 anos Está R$25,99 O Shadow of the Tomb Raider Está R$39,99 E o Tomb Raider O primeiro De 2013 Está R$16,49 Um jogaço Aliás Uma trilogia de jogos Incríveis Tá Third Light 2 R$14,99 Dos Criadores de Diablo Mesma pegada Temos o Turok 2 Seeds of Evil Custando R$10,25 E temos Ah, eu acho que o O Turok 3 Também deve estar em oferta Tá Eu acho que eu não coloquei aqui Aqui O Turok 3 Aqui ó Está R$44,98 Já ia esquecendo de falar O Shadow Man Também Está em oferta Aqui ó Por R$31,52 Com preço bem legal Com desconto bem legal De 60% Tá E temos aqui também O O Aslan O Aslan Remastered Custando R$19,98 Bem como temos O Aslan 2 Por R$14,36 E o Aslan 3 Custando R$36,86 Você já leva logo A franquia toda aí Por esses preços Tá Temos o Watch Dogs 2 Custando R$27,36 Com o Game Pass Existem outras versões Aí em promoção Inclusive o Watch Dogs 2 Gold Edition Está R$60,37 Tá bom Temos aqui O Wreckfest Eu gostei muito desse jogo R$24,73 Tem até vídeo no canal O 13 Remake Ele é Xbox Play New Air Também E ele está custando R$11,24 Com o Game Pass Temos O Lords of the Fallen Custando R$129,97 Esse é o novo jogo Eu testei ele aqui No Series S O começo dele Estava muito bom A gente tem que tomar cuidado Porque as vezes a gente faz Os testes do começo do jogo E lá pro meio do jogo O jogo As vezes não performa tão bem Isso aconteceu agora comigo Com Starfield Então nem sempre Um vídeo de teste Aqui no canal Quer dizer que o jogo Ficou bom até o final Porque a gente As vezes é surpreendido As empresas Deixa bonito no começo do jogo Chega no meio do jogo Ali no final O jogo está zoado Mas enfim Não sei se é o caso Do Lords of the Fallen Eu sei que ele lançou Com vários bugs Depois parece que foi corrigido Nessa versão 1.5 E ele está em promoção Por R$129,97 Em todo caso Dá uma pesquisadinha O jogo está no Game Pass De repente baixa Experimenta Tire vocês suas próprias conclusões Temos o Robocop Rogue City A versão Alex Murphy Edition Custando R$129,97 Temos o Tintin Repórter R$101,72 Eu gostava muito do Tintin Do Xbox 360 É um jogo muito bom Queria muito ter a oportunidade De jogá-lo novamente Joguei na época do meu console Lá atrás Estravado Na minha outra conta E tudo E eu queria ter esse jogo Na minha gamertag atual Saca? Eu gostei muito do jogo Eu queria ter até o 100% dele Mas esse aqui Eu acho que é um pouco diferente Daquele lá Tá galera Pelo que eu vi Assim não é muito parecido Com aquele não Mas enfim Está em promoção Para quem gosta Beleza? Welcome to the Paradise A Zombot Edition Está R$92,47 Joguinho de sobrevivência E temos The King of Fighters 15 A versão standard Que está R$74,97 Basicamente é isso Que nós temos as ofertas Do vídeo de hoje Eu resumi o máximo possível Para o vídeo não ficar enorme Pessoal, se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu e Falou! Obrigado galera Por assistir até o final Já deixou seu like Se inscreveu no canal Seu apoio como mesmo Me faz vencer Aliados Gamers Novamente com você E aí iatra Rover Se inscreveu no canal Humaniza E aí E aí E aí E aí Obrigado.